Você tá com sua vida normal, e do nada, bum! Boa noite, gente! Meu sonho, com certeza, é ser uma grande nice. Eu sempre dei meu jeito de jogar futebol, que é uma coisa muito legal. Eu tenho dez filhos, dez filhos, pra cada um de um jeito diferente. Eu acho que é a chave do sucesso. Já foi a melhor coisa do mundo? Pré-convocada pra seleção de jovens pra ir pra Bogotá. Eles deixam de ser um deficiente e passam a ser um protagonista, né, e representar a sua nação. Vida! Alegria! 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 Alegria!